Aqui, ali, ali. Eu não estou a perceber, eu não estou a perceber. Estão aqui mais elementos. Está tudo a olhar para um. 3 a ajudar um. Por que não estão vocês a ajudar um? Ei, vamos embora. Ei, vamos embora. Isso aqui, isso aqui. Não dá. Não dá a cabeça. Vem lá. Vem lá. Vem lá em cima. Só no início, você fez chegar até ali. Vamos. Vamos. Vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Sobe, sobe. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL